O aniversário de um século da Divisão Sul-Americana, organização da Igreja Adventista para oito países da América do Sul, foi comemorado em Brasília este mês com a presença de líderes e pioneiros. O centenário da Divisão Sul-Americana é marcado pelo espírito de missão. Pregar o Evangelho a toda a gente é o maior sonho dos Adventistas, pois queremos ver Jesus voltar logo e abraçá-lo. Vamos descobrir como os pioneiros da Igreja levaram essa missão avante e como a chama do Evangelho permanece acesa. No dia 6 de fevereiro de 1916, foi criada a primeira sede administrativa da Igreja na América do Sul, em Buenos Aires, na Argentina. Uma terrível ditadura militar no país trouxe ameaças à liberdade religiosa. Com a crise, a sede da Igreja se mudou para o Uruguai em 1950. Logo, um clima de instabilidade política se instalou no país e trouxe problemas à Igreja. Uma das tataranetas de pioneiros, Gretel Fontana, lembra de ouvir esses relatos em casa. Na minha família, a gente sempre teve muitas reuniões que ficávamos muito felizes de compartilhar histórias que a gente conhecia, dos antepassados. A gente ouviu essas histórias dos sacrifícios, dos missionários, dos pioneiros que chegaram aqui. No dia 22 de junho de 1976, foi inaugurado o prédio da Divisão Sul-Americana na nova capital do Brasil. O primeiro líder nativo foi o pastor Enoch de Oliveira. Sua filha relembra os desafios do evangelismo público. Naquela época, era uma atividade bastante sofrida, porque elas duravam três meses. Aqui no Brasil era um ambiente bastante católico. As pessoas não iam às reuniões, porque o padre dizia que aquilo era pecado, se elas fossem. Então, tinha todo um trabalho de evangelizar. O pastor Enoch de Oliveira foi substituído pelo pastor João Wolfe, único ex-presidente da divisão ainda vivo e o que ficou mais tempo na função, 15 anos. Nós tivemos como enfoque semear, colher e conservar. Isso para envolver a igreja como um todo. Isso resultou numa grande colheita. A igreja, perto de alcançar um milhão de membros, contava com poucos recursos. Naquela época, nós tínhamos só algumas ilustrações que projetávamos na parede, fixas. A maioria das igrejas não tinha microfone. De 1996 a 2006, o pastor Rui Nagel assumiu a liderança da Igreja Adventista. E desde 2007, o pastor Erton Keller, o mais jovem presidente da divisão, foi nomeado para continuar a missão. Jesus ainda não veio nas nuvens dos céus, como a Bíblia profetiza. Mas para cada um daqueles que descansa da vida, que morre, é como se Jesus já tivesse voltado. Por isso, nós precisamos da esperança viva. Porque Ele pode voltar a qualquer momento para mim, mesmo que não tenha voltado nas nuvens dos céus. Então, vamos lá.